Maio de 1994, maio de 2023. O Máquinas na Pan dessa semana presta uma homenagem ao nosso maior ídolo do automobilismo, Ayrton Senna, que deixou as pistas há 29 anos. O meu objetivo é vencer o campeonato esse ano de novo. Aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode ir até o final. Nós vamos transportar você para algum dos grandes momentos vividos por jornalistas e amigos ao lado do nosso tricampeão de Fórmula 1, com histórias da pista e fora delas, para você curtir junto com a gente e matar a saudade de um dos maiores ídolos do nosso esporte. Eu sou o Alex Rufo e me sinto um privilegiado por ter compartilhado salas de imprensa, paddocks, pit lanes e pistas do mundo inteiro, ao lado de amigos e pilotos que hoje prestam junto comigo homenagem ao nosso tricampeão mundial de Fórmula 1. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan especial Ayrton Senna dessa semana está só começando. E para darmos a largada nesse especial Ayrton Senna e amigos, eu já vou chamar o meu parceiraço Nilson Cesar, diretamente da sua maison de Sorocaba, para se conectar aqui com a gente. Nilson, qual a explicação para que o Ayrton fizesse com que milhões de brasileiros acordassem cedo naquelas manhãs de domingo para acompanharem as suas corridas? O que foi esse efeito mito que mexeu tanto com o povo brasileiro? Olha meu caro Alex Rufo e meus amigos do Máquinas na Pan, você perguntou sobre essa coisa do mito Ayrton Senna que mexia com o povo brasileiro. É verdade, num país tão carente de ídolos, nós não temos ídolo em lugar nenhum, né? Nem na política, nossa, na política menos ainda, no esporte. São poucos ídolos brasileiros e nós preservamos muito pouco os nossos ídolos. E o Ayrton era um grande ídolo, não só no Brasil, como um ídolo mundial. E ele mexia realmente com a nossa brasilidade, sabe? Poucos mexem com a nossa brasilidade de verdade. E o Senna era um cara assim, ele tinha esse poder. Você veja hoje no futebol tem o Neymar, não tem nenhuma identidade com o povo brasileiro. O Ayrton tinha toda a identidade. Fazia o cara acordar de madrugada para torcer para ele, nos acordava domingo de manhã no Brasil, para o povo brasileiro vibrar com as suas vitórias. Isso faz uma falta danada, rapaz. Grande falta faz Ayrton Senna. Era uma marca de brasilidade. Nilson, para abrir a fila com histórias do Ayrton, já manda para a gente, então, algum momento que tenha sido bem especial para você. Meu caro Alex, dois momentos eu vou citar. Você pediu uma, eu vou citar dois momentos especiais. Primeiro, 1988, lá em Suzuka, no Japão. É o seguinte, acabou a corrida, eu desci da cabine para o boxe, cheguei, o Ayrton não era de dar abraço, não. Mas recebi um abraço do Ayrton Senna, sabe? Ele era um cara reservado. Deu um abraço e com os olhos lacrimejando. E aí que depois nós começamos a entrevista com ele, em 1988, lá no Japão. Esse foi um momento especial. Recebi um abraço do cara. Todo reservado, todo britânico, mas naquele instante não. Olhos lacrimejando, me abraçou antes da entrevista em Suzuka, no Japão. Fiquei muito feliz, logo depois do primeiro título mundial do Ayrton Senna, 1988. O segundo momento foi de 87 para 88. Eu consegui uma exclusiva com o Nelson Piquet, o Piquet contando que tinha acabado de chegar de Londres assinado com a Lotus, né? Eu atravessei a rua, fui no hotel onde estava aí, foi lá fazer fofoca, contei para ele, né? E ele ficou muito bravo, né? Nunca vi ele tão bravo. Um abraço, gente. O primeiro convidado que a gente traz agora para tirar o lacre desse especial Ayrton Senna e amigos, é o empresário João Doria, que durante a sua carreira como apresentador de TV, fez uma das mais emocionantes entrevistas com o tricampeão. Olá, Alex. Nesta celebração que nós estamos fazendo da vida, da história, da biografia do Ayrton Senna, no dia do seu falecimento, quero deixar aqui o meu depoimento. De um grande brasileiro, de um herói, um dos maiores pilotos de todos os tempos. Ousado, corajoso, vibrante. Ele adorava o que fazia, apaixonado, treinava e fazia para fazer melhor. Por isso se tornou um campeão. Naquela última entrevista, a última longa entrevista que ele deu, eu fiz essa entrevista na casa que ele tinha acabado de comprar, em Angra dos Reis, do Braguinha, seu grande e querido amigo. Era o primeiro final de semana prolongado que o Ayrton Senna estava ali, desfrutando com a sua família, os momentos que ele mais gostava, o jet ski, o mar. Ele era apaixonado também pela velocidade no jet ski. E ele foi mostrar o jet ski novo e foi ali fazendo curvas e malabarismos com jet ski. Até que tomou um tombaço, mas um tombaço daquele cinematográfico. Acabei não filmando isso. Estava olhando, mas não filmando. Um tombaço, Alex Rufo. E ele saiu dali, primeiro, dando muita gargalhada, mas com uma tremenda dor de ouvido. Dor de ouvido essa que, durante toda a nossa entrevista, incomodou bastante o Ayrton Senna. Você vê que o homem da velocidade, ele fazia isso no asfalto e no mar. A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, mamãe, o vovô, a vovó, a criança ou o adolescente, Talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado. Eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória com o piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que, seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Essa mensagem de motivação que você acabou de acompanhar foi ao ar em 1990, durante a entrevista que João Dória fez com Ayrton. Agora a gente vai ouvir uma história do primeiro campeão de todos. Aquele que abriu as portas do Brasil para a Fórmula 1. O campeão mundial em 1972 e 74, Emerson Fittipaldi. Oi Alex, tudo bem? Eu acho que tanta coisa legal com a Ayrton para me falar, mas eu vou contar. Eu conheci o Ayrton quando ele vinha assistir meu teste de Fórmula 1 Interlagos. O Ayrton era um teenager, vinha com o pai, logo que ele saía do cartódromo. Acho que ele estava andando o dia inteiro de kart e vinha me ver no teste da Fórmula 1. Ele ficava lá muito acanhado, muito quieto. Foi assim que eu conheci várias vezes o Ayrton até vendo o meu teste. Sempre quando eu voltava, eu estava na Índia e voltava para o Brasil, eu sempre via o Ayrton, a gente ia jantar fora. E aí num desses jantares no fim do ano eu falei, Ayrton, vem testar meu carro em Índia, se você gostasse, ficou a Indianapolis. Porque esse ano o Nigel Mansa, que foi campeão mundial de Fórmula 1, assinou o contrato com a Newman Haas para vir na Indy. Então eu falei, imagina o sonho meu, largando as 500 milímetros de anápolis do lado do Nigel Mansa e do Ayrton. Ia ser espetacular. E o Ayrton aceitou. E foi uma maravilha. A gente ficou uma semana juntos lá em Phoenix, porque ele ficou dois dias de teste em Firebird. Daí ele ficou me assistindo o meu teste no oval em Phoenix, em Phoenix Speedway. Quando ele andou no carro, ele se impressionou muito que o Indy era tão bom de guiar quase como o Fórmula 1 na época. Se você lembra, os carros eram muito parecidos, né? E aí teve uma situação muito gozada. Eu estava andando em Phoenix, o Ayrton não podia guiar, mas ficou assistindo. Aí ele pegou, eu estou saindo da curva 2, é uma curva inclinada, a 1 e a 2 é junto em Phoenix. Eu estou saindo da 2 assim, grudado no muro, né? E a gente fazia uma média horária de quase 300 por hora lá no oval de uma milha, 1.600 metros. É muito rápido, muito violento. E aí eu vejo uma cabecinha em cima do muro, mas há três palmas do meu capacete, da minha roda. Eu olho assim de novo na outra e falo, mas será que tinha alguém? Vejo uma cabecinha. E depois umas 4, 5 voltas sumiu. Quando eu volto para o boxe, o Ayrton falou, pô, eu estava lá na saída da 2 e a turbulência, o barulho que faz perto do muro é impressionante. Falei, Ayrton, você é louco. Ele falou, não, não, eu estava lá. Falei, imagina se eu bato lá e comecei a voar pedaço de carro. Então, ele estava tão entusiasmado que ele pôs a cabeça dela no muro, o carro passando do lado. E foi muito bacana, foi uma semana muito especial com a Ayrton. Então, que bom que vocês estão fazendo sua homenagem a Ayrton. Estou muito feliz. E que um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso. E hoje, lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu. E eu estou feliz demais e a emoção foi muito grande. O nosso próximo convidado nasceu em 1972, ano do primeiro título do Brasil na Fórmula 1 com Emerson Fittipaldi. E depois da Arapiquei Senna, foi o primeiro brasileiro a vencer na Fórmula 1. Foram 11 vitórias no total, 14 polis e 68 vezes no pódio. Mas nem todas elas com as famosas sambadinhas. Rubens Barrichello. Oi Alex, eu tenho muitas histórias do nosso amigo Ayrton Senna, do chefe. Mas eu vou te falar uma que vem na minha cabecinha. É quando eu tinha 14 anos, eu fui premiado, tivemos assim, pela revista Crix, que era uma revista que me patrocinava. Eu estava prestes a ir para o Mundial. Eles me deram a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro ver os testes de Fórmula 1. E eu lá queria ver os testes, eu queria conhecer o Ayrton, que era o que eles falaram que ia acontecer. E aquilo demorou horas, horas, horas. E o Ayrton, já daquela Lotus amarela, camel, né? Eu queria muito, muito, muito. Eu tenho foto, logicamente, desse dia. Demorou e quando ele chegou, foi aquele... Nossa, aquela paz de vê-lo. E ele perguntando do kart. E ele, assim, ele deixou o lado da Fórmula 1, do dia ocupado. A mão toda danada, ainda, dos câmbios, né? Que eram câmbios manuais e tal. E ele foi tratar do pilotinho de kart fanático pelo chefe. Então, ali começou, basicamente, a nossa relação. Meu pai havia telefonado para ele para perguntar do negócio Mundial. E foi tudo o que ele falou ali comigo. Então, foi muito, muito legal. Uma memória que eu vou guardar para sempre. Olha, o Senna já assumiu o segundo lugar. Já desce o campeão para trás. E ele estava dizendo. Agora era a próxima frente dele. Vamos ao Brasil. Vai lá, Senna. Vai lá, Senna. Vai, Brasil. Parceiro de pistas e fora delas, desde o GP da Hungria de 1986, quando eu comecei a minha história na Fórmula 1, o meu amigo Reginaldo Leme tem uma história de vida que se confunde com a própria história da Fórmula 1. Uma referência para todos que têm o privilégio de conviver com o mestre Regi. História minha com a Ayrton nunca vai faltar. Vou contar uma do Canadá. Em 1985, porque ele estava com a Lotus Preta, é Montreal. Ele saiu tarde da pista, lá em reunião com os engenheiros, e tinha combinado comigo de esperar na porta do hotel. Ele passou e nós fomos jantar. Fomos num restaurante italiano, que o dono era um grande amigo nosso, porque toda a Fórmula 1 ia lá. Pilotos, jornalistas, todo mundo, todas as noites. A gente chegou tarde. Muita gente já tinha jantado e indo embora, a gente jantou sozinho. No caminho, ele tinha me contado que ele estava muito feliz, que ele tinha descoberto uma forma de fazer uma das curvas com uma marcha acima e estava dando muito certo. Bom, a gente jantou, terminou o jantar, um jornalista italiano veio sentar na nossa mesa e começou a conversa. Fala daqui, fala dali, fala de relação de marchas e tal, e ele contando algumas coisas. Então, eu comecei, fiz a intenção de começar a contar aquela história que o Aito tinha falado para mim no caminho. Eu levei um bico por baixo da mesa e o Aito ainda botava a mão na boca e dizia assim, não fala, não fala. Bom, no meio da história toda, eu tentei improvisar, virei para o outro lado. Ficou uma barafunda, ficou uma daquelas coisas que sem pé nem cabeça, mas tomara que tenha colado. Eu vou contar uma história do Aito em 1984, em Mônaco, daquele fim de semana, daquela corrida famosa de baixo de chuva. Todo mundo sabe que em Mônaco, os treinos oficiais acontecem na quinta e no sábado. Na sexta-feira não tem nada. Então, a quinta-feira à noite é livre. Aí os mecânicos botam para quebrar. Ficam na rua, bebendo na rua, mas em frente é um barzinho pequenininho chamado Tip Top, famoso, aparece em vários filmes de automobilismo. E os pilotos também, jantam até mais tarde, vão se divertir, dormem mais tarde. E eu fui com o Aito no cassino. Era a primeira vez que o Aito pisava num cassino. O carro dele, Toleman, tinha o número 19. E a gente começou a brincar ali numa roleta, jogando o número 19. E deu várias vezes. O Aito ganhou várias vezes. Aos poucos foi juntando gente, ele não era tão conhecido, mas gente que sabia já de quem se tratava e que o carro era 19, começou a rir e tal. Então, a gente parou. Até o Aito brincou dizendo assim, bom, eu vou parar porque está dando tão certo que aí na corrida pode dar errado. Aquela história de sorte no jogo, azar no amor. Para todos nós que curtimos automobilismo, as lembranças físicas e objetos de corrida trazem sempre uma memória afetiva a mais para aqueles momentos especiais que a gente teve a oportunidade de vivenciar nas pistas. Nosso próximo convidado tem na sala da sua casa tudo isso e muito mais, além de histórias. Meu querido amigo e piloto das Horas Vagas, Otávio Mesquita. Olha aí, pessoal, o Alex, Alex Rufo do Brasil. Fala aqui, tudo bem? Coisas incríveis, os pilotos. Olha só o capacete do Ayrton. Isso aqui, olha o boné do Ayrton aqui. Dá licença, vou até pôr agora. Ó, ó. Olha aqui, olha aí, tá vendo? Eu me lembro que na década de 90, portanto, um ou dois anos antes de ele virar estrelinha, que eu simplesmente encontrei ele num restaurante chamado Esplanada Grill, uma churrascaria. E ele estava lá jantando com uma amiga, sei lá o que que era, se era namorado, não lembro direito. E aí eu estava começando a correr numa categoria chamada Fiat, Fórmula Fiat Uno. E aí eu falei pra ele, ó, eu estou começando a correr agora. Aí eu falei assim, Ayrton, o dia que eu ganhar uma prova, você vai promerir, eu vou fazer uma aposta aqui. Você pega o meu troféu e levanta, junto com o seu. Aí ele deu risada, falou, ah, Mesquita, você não vai receber isso não. E, enfim, ficou aquela, aquele acerto. Ficou na nossa, na minha mente, no meu coração. Passados dois anos, ele veio a falecer. E no ano seguinte, eu comecei a correr de Ferrari, uma categoria, acho que era Charles, não lembro o nome. E foi o meu primeiro grande prêmio que eu ganhei. E aí eu peguei esse troféu com muita emoção, lembrei do Ayrton, lembra que é hoje. Aí eu peguei o troféu, que é a coisa mais importante pra todos os pilotos, é o troféu, não o dinheiro, é o troféu que você tem em casa. Aí eu peguei esse troféu e fui no Instituto Ayrton Senna e a irmã dele, maravilhosa, foi muito gentil comigo, e eu pedi pra que ela pegasse aquele troféu que era o meu original e colocasse do lado do troféu do Ayrton. E ela fez isso, falando, por que você tá fazendo isso, Otávio? Esse troféu é seu, original. Ela falou, não, não é meu. Foi uma aposta que eu fiz que ele ia levantar esse troféu numa corrida. Então, pra mim, colocar o meu troféu do lado e o meu troféu dele lá na... Onde tá tudo dele foi o máximo. É isso aí. Valeu, gente. Fortunizado! Grande, grande, grande espumpendo a Ayrton Senna! Arrojado demais! Arrojo de campeão! Cheiro de campeão! Valeu, Senna! Vai-se embora, Ayrton! Sabe de quem? Pensa numa explosão de energia boa e agora coloca tudo isso no mesmo setup de competência, bom humor e companheirismo. Esse é o Luiz Roberto, com quem eu compartilhei muitas histórias de futebol e também de corridas. O cara é um apaixonado pelo esporte em geral e por onde passa coleciona amigos. Vamos ouvi-lo! Você que se liga no Máquinas da Pan! Alex Rufo! Grande abraço, meu amigo! Saudade de você! Bons tempos nas pistas! Grande Nilson César! O rei das lives e dos hot dogs! É, Nilson, tô sabendo, eu entrego mesmo! Meus amigos, que bom falar de Ayrton Senna, que bom! O Senna me deu o maior furo que eu dei na vida. Ele tava pra ir pra Williams, não tinha nada confirmado, e a gente tava precisando agendar aquela entrevista exclusiva que ele concedia pra cada um dos setoristas. Isso era sábado no Autólogo de Portugal. E eu e o Mara Andrade Silva, que trabalhava no Jornal do Brasil, fomos lá falar com o Ayrton. Aí, 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 as entrevistas exclusivas, ele olhou pra gente e falou assim, aí, o anão vai parar. O anão era o Alan Prost, que ia ser campeão no domingo, se chegasse até em quarto. Aliás, foi tetracampeão no domingo. E aí o Mara Andrade falou assim, mas que isso? Pois é, ele falou, mas vai anunciar quando? Aí, vai anunciar hoje. Aí o Mara Andrade falou, pra mim não serve, o jornal só sai amanhã. Aí eu falei, pra mim serve. E dei a notícia, na rádio CBN, aquela altura, e ficou todo mundo assim, nossa, esse tá maluco, o Prost vai ser campeão. E eu fiquei muito tenso, até que duas horas da tarde veio um comunicado de imprensa convocando uma coletiva de Sir Frank Williams e o Messias Alain Prost. E aí, quando o Alain Prost falou, Madame Messias Céphine, foi um alívio danado. É isso, gente. Grande abraço, falei um montão. Bom programa pra vocês. Nilson, eu sei que você é amigo do Luiz Roberto há muito tempo e como ele rotulou você como o rei dos hot dogs, fica aqui agora o seu direito à réplica. Que história é essa, meu amigo? Pois é, meu caro Alex Rufo. Eu e o Luiz Roberto, nós somos da mesma geração. Temos 58 anos de idade, nós viemos juntos pra São Paulo, né? E praticamente, praticamente, crescemos juntos dentro da carreira. E o Luiz cobriu muito tempo também a Fórmula 1 pela Rádio Globo, Rádio CBN. E ele que me ensinou a comer o tal do Brad Buster. É, não sei se falei correto em alemão, cachorro quente, mas é isso aí, ele que me ensinou. E estava eu fazendo uma live com ele e nós fomos interrompidos quando o meu querido Fausto Favara chegou com o cachorro quente pra gente. Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar a comportamento, profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito pra aprender ainda, como acertar um carro, como tirar o tudo que um carro tem, melhorar como pessoa, sobretudo, como gente, e viver um pouco mais próximo da minha família. Enfim, todos aqueles que tiveram tão perto de mim, junto de mim, mesmo com a distância grande, mas sempre ao meu lado, sempre me dando o suporte, e eu quero viver um pouco mais, curtir um pouco mais a vida. Certamente, você já acompanhou uma corrida de Fórmula 1, onde os engenheiros são os grandes protagonistas da prova com a telemetria. Pois bem, o nosso próximo convidado, trabalha mais de 30 anos na Fórmula 1, foi um dos primeiros engenheiros e pioneiros com a implantação da telemetria na categoria e já convivia com Ayrton Senna mesmo antes do seu primeiro título, Fernando Paiva. Olá, Alex, olá, amigos da PAN. Sempre bom contar a história do Ayrton, sempre bom lembrar do Ayrton, né? Então, eu escolhi uma... Eu sou da mesma idade, praticamente, dele, né? Eu lembro de história de várias épocas. Mas eu escolhi uma de Fórmula 1 da época da Minardi. Ele... Ele dava muito, ele encheu muito a nossa bola lá, quando a gente trabalhava fazia os brasileiros, fazia a telemetria da Minardi. Ele passava na garagem, estava indo embora para o hotel, passava lá, dava um oi, entrava falando italiano, aí, olha o cara da outra equipe, olha o cara da outra equipe. Ia lá olhar o computador falar com a gente, pode olhar, pode olhar, brincando, né? Mas o Ayrton, era o Ayrton, era o Ayrton, era lógico que podia. Mas ele comia na Minardi, acho até que ele já comia na Minardi antes da gente estar lá. Aí, um dia, estamos sentados na Minardi comendo, né? Ayrton, por que você come tanto aqui na Minardi? Bom, melhor comida, né? Melhor comida que tem aqui, a da Ferrari eu não sei porque não pode, mas comida italiana, comida e tal, pois são muito simpáticos comigo, sabe? Sempre me sinto bem-vindo, mas vou te falar, viu? em parte eu venho por causa do cara, do seu Minardi. Sabe, você tem ideia quantas vezes esse cara já me convidou pra pilotar pra ele? Ele falou assim, Ayrton, me avisa aí quando você vai vir pilotar pra mim, dinheiro não é um problema, fala quanto que é que eu arrumo. Grande Ayrton, coração da gente. Ah, eu tô feliz, hoje tudo é festa e tudo, tudo é felicidade. E a todos aqueles que me ajudaram, me apoiaram e todos aqueles que tentaram me derrubar. O campeonato é um, é um, é o que eu apresento a todos eles. Valeu Brasil, é isso aí. Tem mais, tem mais no Austrália, tem mais no próximo ano e tem muito mais ainda pra mim. Ayrton, o barbeiro de Mônaco. Isso mesmo. Então, pra encerrar esse nosso especial Ayrton Senna e Amigos, eu vou trazer um Lorde pra contar essa história. Lorde, é assim mesmo que Nilson César se refere a Mário Andrade Silva, na época repórter da Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, e depois assumiu a chefia da Reuters, comunicação do Comitê Olímpico, enfim, um grande amigo que acompanhou toda a carreira do Ayrton. Esse jornalista que tá falando com vocês escreveu provavelmente a pior manchete da história de Ayrton Senna. Ela foi publicada na Folha de São Paulo, na capa do caderno dos esportes. E ela dizia o seguinte, Ayrton Senna, o barbeiro de Mônaco. Ayrton Senna dominou completamente o GP de Mônaco de 1988. Senna andou tão rápido na classificação que em determinado momento ele parou no box e disse aos seus mecânicos e engenheiros que ele estava perdendo o controle, que ele se viu fora do carro e que ele estava andando rápido demais. Na corrida o show não foi diferente. Senna desapareceu na frente e já tinha praticamente um minuto de vantagem, 50 segundos para ser preciso sobre o seu companheiro de equipe. Quando nas voltas finais da corrida ele perdeu a concentração na curva a Poitier, que é um pouquinho antes da entrada do túnel de Mônaco. Perdeu a concentração, bateu no guarda-reio externo, perdeu a corrida e perdeu a cabeça. Ele ficou tão bravo que ele saiu da pista e foi direto para casa. A casa do piloto brasileiro em Mônaco ficava a cerca de um quilômetro do lugar da batida. Ele nem voltou para o box para explicar para os engenheiros e para a equipe McLaren o que tinha acontecido. Eu estava sentado no computador, tinha acabado de escrever o texto e conversando com o editor de esportes da época, Nilson Camargo. E ele me perguntou que título você daria para essa matéria. Eu falei, olha, pelo que aconteceu hoje eu acho que só tem um título. Ayrton Senna o Barbeiro de Mônaco. Eu nunca achei que o meu editor ia aprovar esse título e nunca achei que um título desse pudesse ser publicado na imprensa brasileira da época. Eu estava errado. O meu editor adorou o título, o título foi publicado e Ayrton Senna demorou muitos anos para perdoar a Folha de São Paulo para essa agressividade. Esse título marcou tanto a carreira de Senna que depois dele ele nunca mais perdeu no Principado. E ele foi definitivamente coroado o rei de Mônaco. Mônaco tinha um príncipe, Príncipe Ranier e ganhou um rei, Ayrton Senna. Valeu Brasil, valeu toda a torcida. O calor humano este final de semana foi tão grande que a gente tinha que ganhar dessa vez. Não podia escapar e a gente foi, a gente conseguiu e vamos lá. O ano inteiro vai ter muita emoção, muita felicidade, eu tenho certeza disso. E no ano que vem a gente está de volta aqui de novo. É isso aí. Espero que você tenha curtido todas essas histórias campeãs contadas por pilotos e campeões da comunicação sobre a vida de Ayrton Senna da Silva nas pistas e fora delas. Um programa para deixar guardado na memória de todos aqueles que de algum modo tiveram Senna na sala das suas casas naquelas belas manhãs de domingo. Você é campeão, Ayrton. A última volta, campeão. Você bateu no coração nesse motor de fio, de fio de ferro. Você, Ayrton Senna, na última volta conquistou o resultado de sua luta. A bandeira amanhece agora no Brasil. É essa mesma bandeira que o Ayrton ergue no meio dessa multidão. Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus que um dia você chega lá. De algum dia você chega lá. Valeu, Brasil! Valeu, Ayrton Senna! Valeu, você é campeão do mundo! Eu, 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 lá! Senna! Senna! O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan Realização Jovem Pan News Tchau! 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 Obrigado.